E aí, moleque cara, beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny 2 novamente com vocês, moleque cara. E é o seguinte, vamos falar aqui hoje sobre a jornada exótica da Arminia especial aí, uma pistola chamada Storm. Tá tudo meio complicado trazer o vídeo aqui pra vocês, porque é vizinho usando broca pra furar parede. Já meio tempo que ele meio que não tá ajudando, mas tá tentando. Vamos que vamos. Mas isso aí, sem reclamação, respirando fundo aqui, meditando tipo yoga, vamos aqui a jornada pra vocês, beleza? Então vocês vão fazer a mesma coisa que fizeram na Midda, que fizeram na Rei dos Ratos. Vocês vão lá pra Nessu agora. E vocês vão conseguir pegar essa jornada fazendo aquelas missões azuis que tem uma coroa branca, como eu já disse pra vocês nos outros vídeos. Depois de chegar em level 20, vai aparecer as missões pra vocês, vocês conseguem acabar habilitando essas jornadas, beleza? Essa jornada aí, Nessu, que você vai conseguir aí pegar dessa arma exótica, quando vocês forem completando essa jornada, vocês vão ganhar a arminha chamada Drang, que vocês vão vendo aí de fundo, que é uma pistola dourada, que, falar a verdade pra vocês, ela é muito foda. Ela é muito boa, essa pistolinha. No crisol também, ela também tá funcionando legal. Vou falar a verdade pra vocês se ela é melhor que a Storm, mas não querendo dar spoiler aqui pra vocês, mas já dando. Mas basicamente, vocês vão pegar aí o contratinho dela. Então é uma arma que mais vale a sorte do que a habilidade de fazer alguma missão, ou alguma tarefa específica. Porque pra vocês conseguirem completar a primeira parte, a primeira etapa aí da jornada, seria aí decodificando engramas lendários, decodificando engramas exóticos, e derrotando decaídos usando a própria Drang. Usar arma é tranquilo, agora decodificar os engramas que é meio complicado. Principalmente o exótico, tem que dropar um engrama exótico pra vocês. E é tudo meio treta fazer isso daí, porque é aleatório, né? Então não tenho certeza quando vai vir pra vocês. Por isso que eu demorei um pouco pra trazer o vídeo. Claro que eu tô com essa arma desde o final de semana, mas eu tava trazendo os outros vídeos, e a correria não deu pra mim trazer aqui o tutorial pra vocês. Mas enfim, vocês tem que conseguir aí decodificar os engramas lendários, exóticos, e matar com os decaídos aí em Nesso. Lembra que tem que ser um planeta especificado ali na jornada. Depois das etapas da jornada, é bem simples, vai lá pra você ir lá e falar com o CryptoArg, depois falar com a Tyra, a Karn, aquela que fica lá, aquela CryptoArg que fica lá na chácara, enfim. Vocês vão ter que ficar lá e pra lá e pra cá, e vai chegar uma hora da etapa aí da jornada, que vocês vão ter que ficar matando múltiplos inimigos com a Drang, sem recarregar, e também com precisão. Então é bem tranquilo também, vocês conseguem fazer de boa, lembrando que vocês vão ficar bem ali ligado, se tem que fazer em Ness ou não, e qual inimigo específico tem que matar ou não. Às vezes, tem algumas jornadas, que pode ser qualquer inimigo, qualquer planeta, não tem problema, mas alguns são específicos pra você fazer com determinados inimigos, e com determinado planeta pra você se fazer. Então tem que ficar bem ligado ali, ali na jornada de vocês, beleza? Como eu falei pra vocês, essa jornada é muito mais sorte do que skill relativamente. Então, tipo assim, talvez você demore, porque vocês vão ter o engrama exótico na hora que precisa, o engrama lendário, enfim. Então vai ser um pouco mais complicado. Tirando isso, é super tranquilo. E depois, no final, vai aparecer aí pra vocês, pra vocês fazerem um assalto. Lá em Ness também é bem tranquilo, vai ficar marcado pra vocês no mapa. É só vocês entrarem lá, e ir pra essa localização que tá aí mostrando pra vocês, beleza? Como eu falei pra vocês, logo no começo do vídeo, a Stormy, ela, tipo, não é uma arma boa, pela verdade, pra vocês. É um canhão de mão, como vocês estão vendo aí de fundo, e ela não é tão efetiva assim, vai. Ela não veio tão boa. Pela verdade, a Drang, ela é bem melhor como pistolinha lá. Claro que são classes diferentes, mas, né, vale aí. É uma exótica, vocês podem colocar na coleção, mas acho que usar efetivamente não vai usar muito. Como vocês estão vendo ali, os perks da arma, ela tem um cúmplice que, baixas realizadas com esta arma, enche um carregador da arma energética, equipada a partir das reservas. Então, o que ela tiver de estoque de arma no recarregador, vai recarregar a sua arma secundária. Então, basicamente, é isso daí que ela vai fazer. E o outro é, baixas com armas energéticas, concedem bônus de dano de precisão até a próxima recarga, que tem tempestade e estresse ali, como vocês estão vendo. Pra falar a verdade pra vocês, como eu disse, a Drang, ela é bem melhor do que a própria Storm. Até tem um perk especial, que quando vocês fazem baixas com a Drang, ela enche o carregador da Storm. Então, tipo assim, ela é até mais efetiva, vou falar a verdade pra vocês, do que a própria Storm. Então, jogar a Drang fora e guardem ela com vocês. Claro que tem como vocês também pegar ela lá com a NPC de Nessa novamente, tem como pegar a qualquer hora com vocês. Mas já está tendo um bug aqui em Destiny 2, que o pessoal não está conseguindo pegar a mini mida novamente, nem o contrato da mida, devido a um bug que está acontecendo. O Devrin K, ele não está trazendo de novo lá, ele não está habilitando a mini mida para o pessoal pegar, porque está caindo no meio da partida em algumas pessoas. Então, tenta guardar ela, caso dê algum tipo de problema assim com vocês. Senão, vai ter que fazer outro personagem, acaba pegando essa jornada com outro personagem, porque está bugando, beleza? E basicamente, o vídeo foi esse daqui de hoje, moleque, se vocês tenham gostado, desculpe aí os transtornos aí com áudio, porque é vizinho, não tem jeito, né, cara? Ele está fazendo as obrigações dele lá, então a gente não tem como interferir em nada disso, né? Infelizmente, é assim que funciona a vida. Mas, enfim, não se esqueça de deixar o seu like aí, seu favorito, se inscreva aí no canal. Valeu, falôs e fui!